É uma máquina pra assinar uma obra de arte na vida, meu Niro! Esse Romero... Começando mais um giro de notícias! Eu sou o Crack Pepe, trazendo as notícias mais fresquinhas do mundo do futebol, no pelo Sem Imbrumation! Bora lá! A primeira notícia é forte. Alguém vai ver o sol nascer quadrado já já, hein, meu irmão? Isso porque Flávio Dino, ministro da Justiça, afirmou na última quarta-feira que o ex-jogador Robinho pode cumprir pena no Brasil. O brasileiro foi condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália, sendo julgado em terceira e última instância na Justiça Italiana há mais de um ano. No entanto, a Justiça Italiana pediu a extradição de Robinho, mas a demanda foi negada pelo Ministério da Justiça do Brasil, pois a Constituição Federal proíbe a extradição de cidadãos brasileiros. Como alternativa, o Judiciário Italiano solicitou o cumprimento da pena no Brasil. O ministro Gordão disse em entrevista à Band News que a própria Constituição Brasileira proíbe a extradição de brasileiros natos, ou seja, que nasceram no Brasil. Porém agora, em tese, pode haver este cumprimento de peninsolo brasileiro, mas é algo a ser examinado posteriormente quando isso efetivamente for a trâmite. O Ministério da Justiça, segundo Dino, irá analisar o caso de Robinho com base em elementos jurídicos e não políticos, e repetindo, a própria Constituição Brasileira proíbe a extradição de cidadãos brasileiros. Robinho e o meia Lucas Lima participaram de um jogo-treino da portuguesa Santista nessa terça-feira. Após esse treino, o ministro brasileiro afirmou que sua visão geral é de que crimes quaisquer que sejam eles devem ser punidos, contudo, não quis antecipar sua decisão no caso concreto. O jogador e seu amigo Ricardo Falco foram acusados pelo estupro de uma jovem albanesa em 2013, e o atleta foi condenado a nove anos de prisão na última instância da justiça italiana. Lucas Lima esteve emprestado pelo Palmeiras na última temporada, mas seu contrato chegou ao fim, e agora ele aguarda pela definição do seu futuro no futebol. Notícia triste Anton Walkes, antigo jogador do Tottenham, faleceu nessa quarta-feira devido a um acidente de barco na costa de Miami, nos Estados Unidos. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O Walkes havia se transferido para o Charlotte FC no ano passado, para jogar na Major League Soccer. O lateral inglês de 25 anos foi revelado pelo Tottenham, mas nunca chegou a jogar na equipe principal. Ele foi então emprestado ao Atlanta United e o Portsmouth, antes de se transferir para o Charlotte FC da MLS em 2020. Lá vem regra nova, o International Football Association Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, anunciou que adotou uma mudança na abordagem da arbitragem para o Mundial de Clubes da FIFA. Durante as partidas, os juízes precisarão explicar suas decisões do VAR através de um microfone e a explicação será amplificada no som dos estádios para conhecimento do público, como acontece na NFL. A explicação do árbitro principal após uma decisão tomada pelo VAR será transmitida também nas transmissões de televisão. A nova abordagem irá estrear no Mundial de Clubes, mas os testes devem se estender na Copa do Mundo Feminina. O órgão também discutiu a questão da paralisação do tempo de jogo após eventos, como substituições, comemorações de gols, atuações do VAR e outros aspectos do esporte. Sentiu, hein? Aparentemente, a rascaceta, com a caneta aplicada no jogo das estrelas de Zico no final do ano, construiu um maracanã na mente de Casalbé. Recentemente, o ex-jogador tem dado declarações polêmicas sobre jogadores do Flamengo, atirando para tudo quanto é lado. O Biro Leib das Ideias disse que não respeita jogador que não ganhou o Champions League Mundial. Segundo ele, a Rasca e Gabigol não são craques e não alcançarão o nível de grandes jogadores como Zico e Ronaldinho Gaúcho. Ele também afirmou que Arturo Vidal, apesar de ter jogado em grandes clubes europeus, não é um craque e que Vampeta jogava muito mais do que ele. Talvez essa tenha sido uma das menores asneiras que ele disse nos últimos tempos. O Vampeta realmente jogava demais, apesar de ser um jogador folclórico. Clima estranho em Madrid. O Real Madrid conseguiu uma classificação heróica na Copa do Rei graças à sua virada emocionante por 3x2 sobre o Vídea Real nessa quinta-feira. O técnico, Carlo Ancelotti, no entanto, ficou incomodado com o fato do atacante brasileiro Rodrigo deixar o campo sem cumprimentá-lo, após ter sido substituído por Ascêncio aos 11 minutos do segundo tempo, quando o Real ainda estava perdendo por 2x0. O espanhol entrou muito bem e ajudou a decretar a vitória merengue. Na coletiva de imprensa após a partida, Antiela disse que a mudança de Rodrigo foi porque ele estava um pouco cansado e não quis arriscar. Ainda comentou que o Brazuca não o cumprimentou porque deve ter saído apressado, mas ressaltou que deu uma dura e disse a ele para não se esquecer nunca mais de cumprimentar quando for substituído. O Real Madrid agora aguarda o sorteio para saber quem vai encarar nas quartas de final da Copa do Rei. A próxima partida da equipe será em casa contra o Atlético de Bilbao no próximo domingo. Além disso, o Real Madrid ainda tem pela frente o Mundial de Clubes, onde pode enfrentar o Flamengo, e a Champions, onde enfrentará o Liverpool em fevereiro. O amistoso entre Paris Saint-Germain e um combinado de jogadores do Al Nasser e Al-Ilau pode ter sido histórico. Apesar de ter sido apenas um amistoso, ele também foi provavelmente o último encontro de dois grandes jogadores, um dos maiores dos últimos 20 anos, Messi e Cristiano Ronaldo. Em 37 jogos, disputado entre os dois, Messi venceu 17, enquanto Ronaldo saiu vitorioso em 11. Outros nove duelos terminaram empatados. As partidas envolveram Manchester United contra Barcelona, Real Madrid contra Barcelona, Juventus versus Barcelona, Portugal contra Argentina, e esse PSG versus combinado do Al Nasser e Al-Ilau. Após a partida, ambos postaram fotos em suas redes sociais, registrando o momento. Cristiano postou uma foto em seu feed no Instagram, com a legenda, sempre bom ver velhos amigos. Já Messi postou uma foto dos dois em seu story. Se fizéssemos uma fusão entre as duas máquinas, os números seriam impressionantes. Seriam 70 títulos oficiais, 12 bolas de ouro, 1.620 gols oficiais, 9 Champions League, e 950 milhões de seguidores no Instagram. O mais legal desse amistoso foi que, pela primeira vez desde 2018, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi marcaram na mesma partida. Mas, nem só de Cristiano Ronaldo e Messi viveu esse grande amistoso. O duelo entre as equipes, além de marcar o possível último encontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dentro dos gramados, também serviu para que Neymar acabasse roubando a cena ao perder um pênalti, ainda no fim do primeiro tempo. Essa foi a primeira vez que o atacante perdeu uma cobrança desde fevereiro de 2022, ou seja, 11 meses, quando enfrentou o Nantes pelo Campeonato Francês. Ao longo de sua carreira, Neymar já cobrou 89 penalidades, das quais acertou 73 e perdeu 16. Pela seleção brasileira, Neymar bateu 25 penalidades e acertou 22 delas, incluindo a cobrança que garantiu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E aí que bate aquela bad e eu lembro que só faltava 4 minutinhos e eu brocho tudo de novo. Será que o Neymar meteria a caixa se tivesse batido contra a Croácia ou teria pipocado? Nunca saberemos. E é isso, meus cupincha. Essas foram as últimas notícias do nosso Esporte Bretão nas últimas horas. Fique esperto. A qualquer momento, estarei aqui de volta. E vai lá no Golt, segue nosso novo canal, porque vários vídeos estão saindo todos os dias do Futirinhas lá no Golt também, tá bom? Faça o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo. É importante demais. Aproveitem aí o fim de semana. Fiquem com Deus. Fui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.